Oi OI Pessoal! Aqui é o Matinesh para mais um vídeo. Bem pessoal no vídeo de hoje este vídeo para já é só mesmo para vos dizer que não dá para jogar o Breakthrough. Quer dizer, dá para jogar, dá, eu consigo joga-lo, só que não consigo gravar de modo nenhum ok? Primeiro OBS nunca consegui captar isto em tela cheia, o Medal of Honor, jogava sempre em modo janela. Depois consegui jogar o Medal, o normal, o Allé de Assalto, consegui jogar o Medal of Honor, o Allé de Assalto, o Spirit, que foi o ultimo agora, o ultimo episodio que saiu hoje. E agora iria para gravar o Breakthrough, só que esse não dá, eu consigo jogá-lo, eu consigo jogá-lo. Vou só pôr aqui para vocês verem, onde é que ele está, aqui, pronto. Ok, a cena toda, não sei, não sei o porquê, eu não sei, eu não estou a perceber o porquê que isto não consegue gravar, ok? É que para já nem consigo pôr isto em modo janela, nada, níqueles batatóides, mas eu vou vos mostrar, eu vou vos mostrar, peraí. Estão a ver, né? Pronto. Basicamente, estão a ver, eu consigo jogar, consigo ir aqui, a cena da campanha, blá 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 blá, Oh, nada, vocês podem estar a ver, nada. Oh, nada, vocês podem estar a ver, nada. Oh, nada, nada, bloqueia, e como é que eu consigo gravar isto? Não consigo, não consigo pessoal. Ah, pronto, é pá, é assim, eu podia fazer isto assim, como está, só que eu acho que isto assim, acho que ficava uma beca, digamos, mau, né? Porque é assim, ahm, é pá, é assim, eu posso jogar para mim, né? Mas, eu acho que isto não iria ter sentido algum, quer dizer, eu queria jogar, né? Portanto, se calhar até iria fazer isto, só que, eu gostava de, pá, de, de vos mostrar, o que eu posso tentar fazer é, tentar fazer isto em livestream, ahm, ver se consigo, mas duvido que dê, ok? Duvido, porque eu também captava aquilo de modo janela, portanto, se isto não consegue ir para modo janela, não sei qual é a relação desta cena, mas está-se bem, tranquilo, a gente não vai parar por aqui, ok? Vamos avançar. Pronto, é isso pessoal, eu não consigo fazer mais, ok? Eu não consigo fazer mais, porque isto não dá para fazer mais, ahm, pá, não sei, não sei, sinceramente não sei, mas pronto, também não há de ser assim, digamos, por aí além, olha, ficamos sem estas transmissões, mas também não é por isso que a gente vai morrer, né? E morrer um gajo não pode, há de continuar, vai vir mais jogos, ir para o canal, ahm, e pronto, pá, peço desculpa àqueles que estavam a seguir medal, não dá, ahm, vou tentar também ir para livestream, mas duvido que deia, e pronto, é isso, pronto, é assim, bem, espero que tenham gostado, ok? E eu vou ver qual é que vai ser o próximo jogo a vir, pá, porque isto agora apanhou-me desprevenido, ok? Ahm, pá, e não sei qual é que é o nome que eles vos dar, né? Basicamente, não sei mesmo, mas pronto, espero que tenham gostado, um forte abraço para todos e tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri